Dando continuidade à Black Friday da Insider, hoje trago para vocês as peças mais em conta e com os maiores descontos. Primeiro, a Daily T-Shirt, que é feita com o tecido Dion, uma mistura de viscose com elastano, uma opção mais econômica em relação à Tech T-Shirt. Agora, na Black Friday, você pega ela com 21% de desconto. Era 135, tá saindo 108 com o desconto do site, mais o cupom do sexto round. É verdade que a cor preta já esgotou, mas se correr lá no site, ainda tem bronze, que é bem bonita, e off-white. Depois, tem o único short que uso em casa, para ir na padaria, mercado, restaurante, o Everyday Shorts. Esse short extremamente macio, anti-odor, que não precisa passar, saía por 289, agora tá saindo por 228, 22% de desconto. Agora, se você quiser desconto fera mesmo de 39%, é só lançar o kit, com um short e uma camisa. Agora, você paga 261 nos dois. É mais de 400 no resto do ano. Vale muito a pena abastecer o armário, e com o link que tá na descrição e no comentário fixado, você não precisa nem ter o trabalho de botar o cupom SEISTO ROUNDBF, já vai automático. Aproveite essa época do ano e boas compras, beleza? Vamos para a resenha. Eu ia até fazer um vídeo sobre Mike Tyson vs Jake Paul na última quarta-feira. Acabei não fazendo porque um. Ainda tinha muito assunto sobre o UFC 309. E dois, eu não traria nada de novo. Apenas repetiria a minha velha opinião sobre a luta, que já deixei claro aqui no canal e ainda reforcei no podcast da última segunda-feira. A minha intenção aqui nunca é empurrar goela abaixo a minha opinião, até porque entendo que luta é um assunto muito subjetivo. Nesse caso, muito menos, porque existe um saudosismo enorme, toda uma fantasia envolvendo o Mike Tyson, e as pessoas se ofendem quando alguém vai lá e fura a bolha. Por exemplo, meu pai, que assiste todos os vídeos aqui do SEIS ROUND, estava empolgadíssimo com as chances do Tyson. Ele, que acordava de madrugada na década de 90 para ver o Homem de Ferro em ação, tinha certeza que ele pendulando e cruzando os golpes conectaria. E uma vez conectando, o garoto novo que começou a treinar boxe em 2020 não suportaria a pressão. Exatamente essa esperança, essa ilusão, fez da primeira luta ao vivo na história da Netflix um tremendo sucesso comercial. Tinham 80 mil pessoas no estádio, no Texas, e com todo respeito, eles não foram ver a luta feminina e nem o Whindersson Nunes brasileiro contra o indiano Neraz Goiate. Essa massa gerou uma receita de 17 milhões de dólares em bilheteria, recorde histórico para lutas de boxe fora de Las Vegas. Para vocês terem noção, em 30 anos, o UFC só bateu essa marca três vezes. McGregor vs Habib, McGregor vs Ed Alvarez e o recente evento na esfera, que tinha um ingresso caríssimo. Já na Netflix, os caras acham que bateram o Super Bowl, final do futebol americano e maior evento esportivo dos Estados Unidos. Se isso for verdade, a audiência terá superado 123 milhões de pessoas. E é possível, porque nos Estados Unidos a Netflix chegou a sair do ar, que com instável tamanha demanda. Pós-luta, a equipe do Tyson até brincou que eles nocautearam a Netflix. Mas por que essa expectativa toda, mesmo com todo mundo ciente que a diferença de idade entre eles era de 31 anos? E ciente que Tyson, de 58 anos, quase morreu nos últimos meses. Vomitou sangue dentro de um avião, desmaiou e acordou cagado, segundo palavras do próprio. Entre parênteses, essa úlcera violenta pode muito bem ter sido causada pelo estresse e esforço desproporcional que um cara dessa idade estava fazendo para tentar voltar a ser atleta, sim ou não. A minha resposta para tudo isso é uma filosofada barata, mas fica aqui comigo. Porque a maior doença que acomete o ser humano não é cardiopatia, câncer, AVC ou diabetes. É o envelhecimento. A gente faz de tudo para não aceitar que estamos morrendo aos poucos, que a jornada está mais próxima do fim. E uma das nossas principais armas é mentir, não admitir, acreditar que os 50 são a melhor idade, coisas do tipo. Negar o que diz a ciência, que a partir dos 30 e poucos anos começa um declínio físico e cognitivo irreversível, pelo menos até hoje. E até quando aceitamos essa realidade para nós mesmos, quando o Mike Tyson tenta desafiar essa lógica, a gente quer acreditar que ele, um indivíduo totalmente fora da curva, o melhor que nós temos, o nosso campeão, vai conseguir. É meio que um pensamento desejoso do coletivo vencer através do indivíduo. E as pessoas estavam botando até o próprio dinheiro nisso, porque lá na stake.com, Tyson era zebra só na proporção de 2,5 para 1. Então não adiantava eu ficar aqui repetindo que força, velocidade, explosão, reflexos, gás, resistência, nada disso seria próximo do que foi visto nas décadas de 80 e 90. As duas últimas lutas profissionais do Tyson, com 30 e poucos anos, já foram bem sofríveis. E foram em 2004, 2005, há 20 anos. Há 4 anos ele fez uma luta exibição contra o Roy Jones Jr., bem menor e de 53 anos. Vocês assistiram? Alguma coisa ali empolgou? Desafiou a lógica da natureza? Então, como 4 anos depois, depois de, repito, quase morrer, ele faria muito melhor contra o adversário de 27 anos. Ah, Renato, mas o Jake Paul não é o Roy Jones Jr. Pessoal, o Roy Jones Jr. foi um grande fenômeno do boxe, mas ele tem mais de 50 anos, acabou de perder uma luta de boxe para o Anthony Petsch, ex-peso leve do taekwondo. Jake Paul é um fenômeno do boxe? Comercialmente, sim, mas tecnicamente não, muito longe disso. É um rapaz muito esforçado, obstinado. Mas, se lutar hoje com qualquer top 20, top 30 do seu peso mesmo, provavelmente perderia feio. Não tem nenhuma dúvida aqui que Jake Paul contra Mike Tyson no auge seria um homicídio televisionado. Só que o cara da década de 80 não existe mais, a gente tá falando de um vovô. Um vovô que ainda mataria muita gente, mas não um pugilista profissional maior que ele na flor da idade. Beleza, 100% da torcida era pro Tyson. Se bobear, até o Jake Paul tava torcendo pro Tyson. A transmissão americana era Tyson. Os caras deram os dois primeiros rounds extra oficialmente pra ele. Os jurados foram Tyson. Dois deles deram um round de honra, o primeiro round pra ele. Mas, pra mim, nada disso aconteceu. Foi um sparring leve pro Jake Paul. 8x0 porque ele tirou e muito pé. Quem confessou isso foi o próprio na coletiva de imprensa, abre aspas. Até tentei dar um show, mas não queria machucar alguém que não precisava ser machucado. A partir de um certo ponto, ele não respondia mais. A idade tava se mostrando um pouco. A real é que Tyson conseguiu competir no primeiro minuto. E não me entendo errado, isso é um feito extraordinário. Na ficção, teve o Rocky Balboa. Mas, na vida real, só ele, ser humano diferenciado, em forma física esplêndida pra idade e muito bem treinado pelo Rafael Cordeiro, conseguiria equilibrar qualquer tempo contra um profissional 31 anos mais jovem. Nesse primeiro minuto, sim, o Jake respeitou a explosão e a força do cara, né? Respeitou a história, ficou fechadinho ali, sofrendo pra não ser surpreendido. Mas foi isso. Um tiro de um minuto e depois Tyson virou alvo fixo do garoto. Foram ali 14, 15 minutos do Jake, repito, de forma respeitosa, batendo no coroa. No total, foram 78 golpes aterrissados contra 18. E se recortarmos os dois primeiros rounds, Tyson praticamente não tocou o adversário. Tentando ver o copo meio cheio, dá pra dizer que ele foi resiliente, duro, né? Ainda aguenta apanhar. No final das contas, vendeu muito bem, aproveitou aí da fantasia do povo, mas a entrega foi problemática, porque ninguém gostou muito do que viu. Pessoal, o momento que viralizou ontem foi o Tyson vulnerável, de bunda de fora, descuidado no vestiário. Aí você pega a opinião pública do lutador número um peso por peso, Taron Crawford, abre aspas. Eu amo o Mike Tyson, mas as pessoas estão dando crédito demais pro que ele fez. Parecia lixo. Só estou feliz que ele não saiu machucado. Conor McGregor, outro que tem um megafone enorme, também urinou no evento. Disse que a próxima luta do Jake Paul será contra o Prichard Collum, lutador americano que ficou em estado vegetativo depois de uma hemorragia cerebral. Eu acho que o Jake Paul mandou muito bem de ir mais manso. Seria muito pior se o amado Mike fosse a nocaute. Pega o caso do Vitor Belfort, que passou a ser odiado por nocautear o também lendário Evander Holyfield, de 60 anos. A má notícia é que esse feedback não tão negativo, ah, não fui nocauteado, aguentei apanhar, fui até o final, perdi só na decisão, provavelmente vai manter o Tyson lutando. Tanto que dentro do ringue ele desafiou o irmão do Jake, o Logan Paul. E sabe o que é mais curioso? Se casarem essa luta, muita gente vai sintonizar dizendo, hum, sei não, Tyson é Tyson, idade é só um número. Já Jake desafiou o Canelo Álvares, que é muito menor, muito mais leve, mas é um atual campeão mundial de boxe. Sinceramente, acho que esse é o desfecho perfeito pra aventura dele. O cara bateu nos colegas influencers, bateu nos coroas do MMA, bateu ontem numa lenda e agora vai ter a experiência de fato. E vai apanhar. Muita gente, inclusive, vai sintonizar pra ver o Canelo vingando o Tyson. E vai fazer dessa uma luta enorme. Enfim, deu a lógica. E, sinceramente, não foi tão ruim quanto eu imaginava, porque não rolou aquela cena feia do nocaute. Muito porque o garoto tem bom senso. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre Mike Tyson vs Jake Paul? Discordam de tudo que eu disse? Foi uma luta apertada? O Tyson teve suas chances e tá doido pra ver ele de volta? De repente, esse é o seu ponto de vista. Comenta livremente. Aqui embaixo, quero saber o termômetro aqui do sexto round. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube, pra gente circular no menu lateral. É muito importante pra gente. E não perde o último vídeo do canal, que foi o Perguntas Duras com Gilbert Durinho sobre o UFC 309 desse sábado. Clica no link aqui do lado e confere. No domingo teremos resenha sobre o UFC 309. Fique aqui com a gente no sexto round. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.